A polícia militar recuperou mais uma moto furtada horas após o crime em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, sem blá blá blá, sem mimimi. Enche a tela do pulseira, vamos lá. Rodrigo, de acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 20h30 de ontem, a vítima, o homem de 23 anos, relatando que teve sua motocicleta, um ACG 150 Fan de cor preta, placas NRT 8950, furtada. Acrescentando que teria deixado a moto estacionada em frente à sua residência e, ao retornar, constatou o furto, pois a mesma não estava mais no local. Após ser informado do furto ocorrido por volta das 19h20 na rua Cristóvão Pereira dos Santos, a polícia militar iniciou buscas pela região, coletando informações tanto da vítima como das pessoas as quais estavam por perto do local do crime. E uma dessas testemunhas relatou à vítima que, ao lado da casa dela, constantemente avistava pessoas adentrando em um terreno a fim de usar drogas, mas que não tinha visto qualquer movimentação estranha naquele dia. Diante das informações, policiais passaram a realizar diligências adentrando e fazendo uma varredura minuciosa pelos terrenos baldios e abandonados na região. E, ao entrar em um desses lotes, onde havia uma construção abandonada e toda encoberta por vegetação nativa e seca, os agentes encontraram a referida motocicleta, a qual já se encontrava desmontada parcialmente e subdividida em diversos locais, para assim dificultar a localização da mesma. Segundo a polícia, a moto estava toda encoberta por folhagens, capins e no meio de arbustos. O local é todo fechado, inclusive com cadeado no portão de acesso, porém somente passado no entorno do portão. A vítima foi informada da situação e compreceu o local reconhecendo a moto como sendo a sua. No local não foi avistado nenhum suspeito. A vítima afirma ter deixado o seu veículo destrancado na frente de sua residência, facilitando assim a ação criminosa.